Alô minha galera, Judêncio Araújo aqui trazendo mais um vídeo E dessa vez vou trazer uma versão da música Não Bebo Álcool de Amado Batista Fazer ela aqui nesse ritmo de reggae Espero que vocês gostem, né? Se gostar, dê sua curtida Compartilhe, tá bom? E me siga lá no Instagram, Judêncio Araújo Oficial Cantor Vamos lá! Eu não bebo álcool, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você, amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danado Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre nosso caso Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Eu só bebo água e não tenho vício Ao não ser com bolas, gosto de veladas E se me convidam pra ir passear Se tiver garotas, entro na jogada Mas nada disso faz eu parar de pensar No olhar bonito de você, menina Que me fez parar e olhar pra trás E sentir a vida um pouco mais bonita Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre nosso caso Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre nosso caso Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Você vai me ouvir e vai decidir Fica do meu lado Sucesso! Valeu!